Quando você me deixou meu coração ficou com fome Quando você me deixou eu vi que a vida não para Quando você me deixou eu descobri o meu tamanho Cada dia sem você é mais um nó que eu removo Sonho com o dia em que você vai esquecer meu nome amor Sonho com o dia em que você vai esquecer minha cara Sonho com o dia em que você vai me ver como estranho Para que assim possamos nos apaixonar de novo Me esqueça Finja que fui só mais um namoradinho que passou Curta seus amigos novos e esqueça quem eu sou Viva sua nova vida e jogue fora o seu amor Mas quem só quem disse que se tem que estar no palco para ser ator Você já tem o texto ensaiado pra esconder a dor Seu corpo me diz que suas palavras não tem mais valor Eu não vou mais chorar Você não vale derramar uma gota de água que eu tomo Você não vale noites mal dormidas nem perder meu sono E agora quando sinto o seu gosto existe um certo ranço Oh, baby I don't wanna teach my love I don't wanna lose my mind I never wanna feel this way again I don't wanna lose my mind I don't wanna lose my mind